O que é a uva? Antes de que mês, antes de que data, foi agosto ou setembro a geada, eu sou chato, para trás o que é para trás? Março, abril, estava tudo frio e aqui geou. Muito bem, então presta atenção, para te corrigir, para você entender o ciclo que eu estou te falando. Deu a geada, a videira tinha a folha ainda, que tem folha, março, abril, tem folha na videira, março, abril e maio, é normal ter. Deu a geada, queimou a folha, mas não matou o pé. Ela só queimou, está hibernando, porque a videira é uma trepadeira, é um cipó. Vem frio, ou a videira, se você vem aqui na casa dele, agosto, setembro, julho, a videira derruba a folha, ela dorme, não está morta. Julho e agosto. E isso que aconteceu com você, só para te corrigir, deu frio, sapecou a folha, ela não morreu, queimou só a folha. Você arrancou a muda a folha? Se você tivesse arrancado, ela tinha brotado normalmente, só para você saber. Eu experimentei, tinha um galinha do lado, eu cobrei, pá, estava bem. Um pouquinho mesmo, queimado mesmo. Aquela parte, por ter o azar, que você não tem prática, aquela parte podia estar morta, que acontece na videira. Se você tivesse podado um pouquinho mais para baixo, ia estar verde. Não tinha como podar, ela era desse tamanho. Ah, então ela já estava muito fraca, é isso? Isso. Ah, ela já estava bem fraquinha. Não, morreu por fraqueza, entendeu? Aí eu comprei uma Niagra, tinha uma folhinha só, enxertada. Agora ela cresceu, já deu um cacho de uva, e está lá. Tá, tudo bem, normal. O professor falou que mês de julho, que a gente pode podar. E aquela, posso podar? Não. Nem poda. Ela já brotou, não brotou? Então, como ela já brotou sozinha, o broto está bonito, deixa ela quieta, deixa ela continuar brotando. Aquela uvinha aí toda, que ela já deu uma. Então, quando a muda é nova, não é hábito deixar o cacho de uva, porque a energia da planta vai muito para o cacho. Então, se você quer deixar o cachinho por deixar, nada conta, pode deixar o cachinho, só para você ficar feliz no Natal. Isso, aí vou tirar uma canelada, hein? Vou tirar uma canelada. Isso, se você não proteger o saquinho em novembro, o passarinho vai comer tudo, você não vai ver uva nenhuma. Então, a definição é sua. Ou você vem olhar como é que cuida o cacho e protege, senão você vai cuidar bem, o novembro, o passarinho vai olhar e fica olhando. Já me parei. Melhor é a gente mexer. Ele fica te sacando. É impressionante, eu não estou brincando, é incrível quando você começa a entender a coisa. Ele fica sacando a gente, porque ele sabe quando a fruta vai estar madura. Então, ele fica olhando para a tua cara, o que você está fazendo naquela planta, que ele está de olho na fruta. E o pássaro sabe quando vai amadurecer, ele sabe antes do que nós. Porque quando você vai na árvore pegar a tua fruta, duas horas antes ele já veio e comeu. É incrível. Ele veio um dia ou duas horas antes do que a gente comeu a fruta. Ele sabe e parece, dá a impressão, que ele vigia a pessoa. Então, como ele não está vendo ninguém no pomar naquele momento, ele vai e come a fruta. No momento certo. Bicho não é bobo. Bicho não come fruta verde. Não come. Agora eu discordo de você. Fala. Porque é dos meus lá de casa. Então eles são com fome. Então eles são com fome. É diferente. Eles não tem o que comer, então comem mais. Agora ele está começando a ficar que nem a pintanga. Uma pintanga quando está começando a ficar vermelhinha. Então você cria vergonha na tua cara? Você cria vergonha na tua cara? Faz um canteirinho ali com uma madeira. Põe alfiste, milho, firera, alimentos fáceis, porque eles estão com fome. Aí eles vão comer o milho, o alfiste, umas frutinhas, umas bananas. E aí vocês comem a fruta de vocês. Tira vergonha na cara. Ajuda um pouco os bichos. Mas aí você vai defender. Põe a mamão. Põe a mamão. Os bichinhos vieram primeiro na fruta, depois de um satsaê. E aí vai comer a mamão. Então está em encontro que eu falo. Eles estão de olho na planta. Você vê como é verdade? Eles sabem, dava impressionante, a sabedoria dos pássaros. Por isso que eu não come. Não, está certo. Mas para isso deixar os bichos frustrados, que devem ter fome, faz um canteirinho lá. Põe um pouco de fruta, um pouco de qualquer coisa. Ajuda um pouco os bichos. Você ajuda. Você ajuda. Não tem pássaro que vai naquele horário certo. Você me mostrou quando eu fui lá? Na hora certa eles vão lá, tomam água, não é assim? Conta aí, conta aí. Vem a hora de manhã cedo. Vem o quê? De manhã cedo, a hora do almoço e a tardezinha. E antes de dormir não tem um chazinho, uma beijinha? Uma ceia? Não tem um dejejou? Um charudo, um uísque, não tem? Não, você vê que eles são regrado. Vê que interessante. Vamos levar na brincadeira, mas olha o que o animal passa para nós. Se os animais têm dia, têm horário, têm uma sequência de norma para viver, por que que nós, seres humanos, não temos mais norma para mais nada? Você vê que o gozado? Não é interessante? Eles têm uma norma e nada dá errado. Nós estamos sem norma e está dando tudo errado. Então, isso me chama a atenção. Eu presto atenção nessas coisas. Tem fundamento que eu falo. Tem gente que deve olhar o que eu estou falando. Deve estar dando risada. Esse cara é xarope. Tudo bem. Mas, você vê a norma da natureza, tudo na natureza tem o tempo dela, tem o dia dela, tem a semana que abre aquela florada. É uma sequência. O clima está mudando, você está vendo que a florada também é uma série. Em coisa está mudando. Isso é ruim, porque a fruta não começa mais a vir como deveria vir. Está se perdendo colheita. Porque o clima está ficando diferente. Embora se está tratando bem, mas o clima já não está querendo mais produzir fruta. É o alerta da fome no mundo. É isso. Fala, cara. Fala que aconteceu comigo aí, falando da uva lá. A gente tem lá aquela que você falou que é Isabel e tem a niagara. Essa Isabel, eu acho que estava melhor, porque estava pretinha. Só que a gente falou que não tinha doçura. Você falou que deu muito. Mas ficou lá, apodreceu o cacho para sair e não pegou. Ele só ia, furava o saque na niagara. Lógico, porque ela é mais doce, ela tem mais aroma. Perdeu, mas não ia. Eu deixei para eles, ficou lá. Mas você vê que eles têm preferência. Você vê que eles não são bobo, né? Não são bobo. Não são bobo. Não são bobo. Bobo são bobo. Não é certo. Mas saber dividir também é bom, viu? O pé já abuticava meu lá e, graças a Deus, está rendendo bem. O que você fez? Não, pera. Agora você vai falar. Por que que não dava jabuticava que você me mostrou que tem o pé grande? O que aconteceu? Que não era que você acendeu lá. Ele dava. Você estava vendo um de pequena, né? E ele, normal, é graúda, né? Qual é a tua? É a paulista? A graúda? A paulista. Jabuticava a paulista. E melhorou a produção? Eu não sabia. Por que melhorou? Melhorou o quê? Como? Na poda, além do tratamento de churum, na poda dela, eu a deixei bem aberta. Cortei os galhos que sabe que era. Ah, onde tinha uns galhos, muitos assim. Eu deixei só o luz. Pra que que você tirou o galho? Você destruiu a planta por quê? Pra entrar mais sol, né? Por que que você destruiu a planta? Por que que você tirou os galhos? Não, eu destruí não, pode. Ué, você não serve a quantidade. E o que que tem que ver a luz do sol com a fruta? Não estou entendendo? Eu tenho que pegar bastante sol. Ué, e o que que tem que ver o sol com a fruta? Ensino que a planta tem que ficar grande e jogar muito adubo químico no chão. Por que que você acha que tem que entrar sol dentro da planta? Quem inventou essa mentira pra você? Ah, eu estou. Deu certo? E deu certo? Você tem certeza? É, mas deu fruta? Só porque entrou sol na planta? Dentro da planta? Entrou sol nela, né? E aconteceu o quê? Agora elas estão... Nossa, deu bastante já e agora está tudo por isso de novo, né? Tudo agraúdo a sua planta. E também não pode deixar muito isso na outra. Porque se não, não deixa ela... Ué, você raliou um pouco? É, mas diz que tem que deixar as frutas todas aglomeradas no pé, um em cima do outro. Você raliou? Aí não vai nem... Você organizou a planta? Sim. Não, você não é brasileiro. Você é? Sim. Você é brasileiro? Não, eu estou surpreso de escutar em você. Aí você então aliviou um pouco a planta, você aliviou um pouco a planta, cerrou um pouco no meio, deixou entrar sol, tirou um pouco de fruta na planta toda e as frutas que ficaram vieram com qualidade? É normal que você aprendeu isso aí. Você é um gênio. É um curso. Você não pode falar. Já sei. Eu não posso falar. Você foi na NASA. Você foi na NASA. Foi na NASA. Está vendo? Então eu estou brincando. Eu vim dele treino o curso. Você vê que o manejo que você falou, o manejo que você falou, ele repetiu igual. Embora vocês estão em locais diferentes. O que vocês falaram, ele falou a mesma coisa, que ele é lá de Mogi das Cruzes, da região. Pensa a mesma coisa. Embora plantas diferentes, mas o manejo é igual. Não tem segredo de planta para planta. O raciocínio lógico de uma planta, você falou de jabuticaba, não foi? Nós vamos mostrar o que agora que ele falou que deu fruta. Não perde laranja aqui no cadáver laranja e não a pitanga. Você está falando de jabuticaba, ele está falando de pitanga. E ele está falando de quê? Ele tinha 30 pés de que no sítio deles? Pouca. Não são plantas diferentes, que produzem épocas diferentes? Mas vocês não fizeram o mesmo manejo? E os três não produziu fruta, a planta não produziu, embora são frutíferas diferentes? Agora vem a pergunta que não quer calar. Se no teu pomar familiar, que isso eu falo há muito tempo, plante três, quatro plantas do mesmo tipo, diversificando o teu pomar, tem oito, dez tipos de plantas diferentes no teu pomar para você colher fruta o ano todo. Nunca deixando planta que é grande porte, plantada no meio do terreno, porque ela vai crescer muito, vai fazer sombra no terreno todo. planta de grande porte, olha o teu terreno, olha onde está a posição do sol, plante a árvore de grande porte num canto qualquer, que a sombra dessa árvore daqui a cinco anos não atrapalhe as demais. Então, planta de grande porte se planta em lado oposto do teu pomar, um lugar isolado. Plantas de porte médio, com porte médio. Planta de porte baixo, que nem figo roxo e outras coisas, num lotinho dela. Planta de porte grande, dez, doze metros de distância de lonjura. Aí vem aquela coisa, já cansado de falar para mim, que eu tiro um sarro na brincadeira, mas é um sarro. Já teve gente, se não me engano, foi aqui em Santo André, foi no Jabaquara, ano passado. Me lembre como contar a história, vocês vão lembrar. Alguém veio dizendo que no terreno dele, ele tinha trezentos metros de terreno, e ele tinha alguns pés de cítrus, alguém vai lembrar dessa história. E oito pés de jaca. Quem lembra dessa história? Foi em Jabaquara. Foi em Jabaquara? Associação lá. Olha, a pessoa falou, mas não tinha noção. Aí eu peguei, já falei, vou tirar um sarro da cara dele e na boa, para não brincar. Cheguei perto dele e falei assim, escuta, mas que idade tem que ter os pés de jaca? Ah, Sérgio, já tem quinze anos, são pés de doze, quinze metros de altura. Falei assim, tem dez pés de jaca? Ele falou, eu tenho dez pés de jaca no meu terreno. Aí eu perguntei assim, por que você plantou dez pés de jaca? Ora, olha, porque eu gosto de jaca. Aí eu, continuando, falei assim, em vez de você ter dez pés de jaca no teu terreno, não é melhor, são quantos da família? São de três pessoas. Não, eu tenho que fazer história que é para o cara acordar. Falei, escuta, um pé de jaca adulto, bem tratado, pulverizado, bem trabalhado, dá de três a cinco dúzias de jaca. Dez pés, vocês vão colher noventa jaca. Vocês três vão comer noventa jaca na mesma semana? Porque amadurece tudo igual. Eu falei, pô, Sérgio, é verdade, eu não dei muita jaca. Falei, por que você então não fez diferente? Olha o que ele falou, caiu a ficha dele. Por que você não plantou uma ou duas jaqueiras no fundo do teu terreno, à parte, e nos teus outros trezentos, quatrocentos metros, você não fez um pomar diversificado com vários tipos de frutas diferentes? Você ia comer jaca com os dois pés, bem cuidados, e você já ia ter um monte de fruta boa, você tem já essa jaca há quinze anos, você não tem mais fruta nenhuma. Aí eu sabia, imaginava, como ele, bom brasileiro, plantou tudo amontoado, um em cima do outro, a jaca, no mínimo eu falei, teria um sarro dele brincando, e pior que ele concordou. Eu falei, eu imagino que você plantou a jaca, uma perto da outra, dois, dois metros e meio de tamanho, de distância. Ele falou, é, você plantou dois, três metros uma da outra. Falei, então está tudo tumultuado. Ele falou, tá. Falei, você não colhe jaca. Naquela sombra toda, uma jaca dentro da outra, a jaca gosta de sol, se não bate sol nela, ela não produz. Sabe o que ele falou? Vocês querem escutar o que ele falou ou não? Vocês acham que eu vou brincar? Eu vou brincar. Eu falei, Sérgio, há 15 anos, se eu colhi 5, 6 jacas, foi muito. Aí ele levou, não, aí ele entendeu o que eu estou falando, ele percebeu, eu falei, como é que eu não percebi que está tudo errado? Aí, quando eu brigo, eu cruzo os braços, eu acho que eu perco a pessoa, eu faço assim, e agora, cidadão, o que você vai fazer com as 10 jacas? Sabe o que ele falou? Vou tirar 8, vou deixar 1 ou 12. Entendi. E o resto, vou começar a replantar outras frutas. E ninguém ensinou o cara, aí não teve culpa. E isso que se faz no Brasil. Vocês estão entendendo o básico? O brasileiro não tem culpa do erro tal que está ocorrendo. Estão ensinando errado. O brasileiro tem muita boa vontade, mas não tem quem ensina com verdade. Não tem que ter fdo. O brasileiro tem que se aventure. E aí